Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornal de Referências. Eu sou a Ana Regina Ramos e estou aqui perto do rio que passa também em Sobreira Paredes. Isto porque mais logo vamos ter uma reportagem sobre o wakeboard no Cable Park de Sobreira. A Joana Macalhães foi até lá para tentar perceber um pouco deste desporto aquático que foi inventado nos Estados Unidos e está agora a entrar no vocabulário de muitos portugueses. É um desporto praticado com uma prancha do tipo snowboard que é puxada por uma lancha ou um cabo. Se darem uma espectadela ao nosso site em jornalreferência.wordpress.com vão também descobrir mais de alguns projetos inovadores na zona de Porto. É o exemplo do Penso que tem como objetivo facilitar a comunicação digital para deficientes físicos. Apenas apertando um simples balão é possível escrever o próprio nome com muito menos esforço. Atravessou o Atlântico e está agora à procura de novos mercados em Portugal. E é para facilitar a vida à psicóloga Soraya Rodrigues, cria o projeto Venham Mais 5, que pretende ajudar jovens no ensino secundário e superior nos seus cursos profissionais. Como elaborar um currículo e qual o curso que devo escolher para a sociedade são algumas das questões que Soraya quer desmistificar. E por falar em jovens, temos também uma entrevista à Daniela Costa, uma jovem de 18 anos, que lançou agora o seu primeiro livro. É a iniciativa partiu de uma curta-metragem que ela ajudou a fazer. Podem encontrar estas entrevistas e muito mais sobre a região norte no nosso site em jornalreferência.wordpress.com e nas nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Soundcloud, Flickr e Youtube. Tenham o resto de uma boa semana e continuem a ir a se pelar.